Olá, tudo bem? Vamos falar de gripe em gato, gripe felina? Gente, olha só que assunto abrangente. Todo mundo fala de gripe felina quando vê o gato com o nariz escorrendo. Então o nariz escorrendo é diagnóstico de gripe normalmente. E a gente pode estar falando de gripe, como a gente pode estar falando de vários outros problemas. Porém, a gente precisa entender que a gripe felina acontece por certos motivos. E a secreção nasal, o olho inchado, tristeza, come pouco, respira mal, pode acontecer por outros motivos também. Ok? Então o diagnóstico do que está acontecendo é muito importante. E eu volto a dizer que receita pronta de internet pode matar o seu gato. Por quê? Porque eu não sei se está com gripe, se não está com gripe, se ele tem pneumonia, se ele não tem pneumonia, se ele tem uma bronquite complicada, se ele tem um tumor no nariz, se ele tem um pólipo nasal, eu não sei o que tem, eu sei que o nariz está escorrendo, e que ele está com o olho inchado, e que ele não está comendo direito, e que ele está respirando com dificuldade, e que ele pode ter febre ou não, e isso tudo é muito abrangente. Para a gente saber se a gente está falando de gripe felina, esses sintomas são muito importantes, normalmente avaliados os sintomas em casa, que o nariz escorrendo de um lado ou de outro, a gente chama de uni ou bilateral. O nariz pode estar escorrendo com secreção transparente, com sangue, com catarro amarelado, com catarro verde, com catarro marrom. O olhinho pode estar inchado, e isso pode acontecer de um lado ou de outro, e não necessariamente ele está com uma secreção de um lado que é a mesma do outro. Ele pode ter pulso de um lado, ou muco de um lado e sangue do outro. Isso pode acontecer também. O olho pode estar bem inchado, e pode sair uma lagrimazinha, meio cordeirosa aqui do olho, tendendo para marrom. Normalmente a gente está falando de doenças virais, que vem um filhote, aquele gatinho que você encontrou na rua, que veio às vezes de uma organização que pega os animais para adoção, e eles estão com aquele olhinho inchado, com a pálpebra inchada, às vezes até com... Você não consegue ver direito o olhinho porque tem uma glândulazinha por cima. Enfim, todos esses sintomas, eles podem estar relacionados com o problema de gripe. Você pode encontrar também salivação intensa porque tem ferida na boca. Pode ser na parte do lábio, pode ser na parte interna da bochecha, pode ser na gingiva, pode ser na língua. Algumas doenças que causam gripe em gato fazem lesão na boca, e isso faz com que eles comam menos, porque dói muito. E o nariz entupido, eles não conseguem sentir o sabor da comida, então também comem menos. E eles estão respirando às vezes de forma ofegante, porque não estão conseguindo respirar direito. Então ou ele respira ou ele come. E isso pode piorar o quadro de alguns pacientes. Então ele não come por causa desses assuntos que a gente falou, correto? A gente também não pode esquecer que lesão no dente pode causar secreção nasal, união bilateral, olho inchado e o bicho não come e perde peso. É muito importante a gente lembrar que o dente pode estar envolvido. Pode ter gripe com dente ruim? Pode. Mas a gente tem que descartar lesões de dente quando a gente está falando de lesão em cavidade oral, que não é incomum. E ele não tem que ser idoso para acontecer isso não. Principalmente em gato, que tem umas lesões muito sérias decorrentes de AIDS ou de cálice vírus, que fazem feridas na gengiva muito graves, ou até mesmo na língua, e o gato não come por dor intensa. E não é incomum. Isso daí tem tratamento, tem diagnóstico, mas você fica às vezes ali vendo gato com secreção, e babando, com dor e não come. Insiste num diagnóstico de gripe que não é gripe. E o olho também pode inchar por dor ou por inflamação dessa região. Os linfonotos ficam aumentados, às vezes você em casa não consegue perceber, mas às vezes você passa a mão aqui e sente que tem umas bolinhas laterais. Os linfonotos eles vão aumentar porque eles estão reagindo a um processo de cabeça e pescoço, que eles somem na medida que você vai tratando o animal. Então o que é a dica da vida aqui? A gente fazer diagnóstico, olhar a boca do animal, ver se tem lesão, que tipo de lesão, se o dente está bom, se o dente não está bom. Muitas vezes é preciso fazer um raio-x de crânio para avaliar uma doença de dente que não está ali onde você consegue ver o dente. A gente está falando de lesão de raiz, e você não consegue ver a raiz quando você abre a boca do gato. Isso não é possível. Em humano a gente faz a panorâmica que consegue avaliar. Só que a gente vai lá no laboratório, bota um negocinho no meio do dente e faz um raio-x. Em gato isso não é possível. A gente faz um raio-x intraoral e tem que ser feito com animal sedado. Normalmente isso já está até relacionado com exames pré-operatórios ou com cirurgia, enfim. E isso pode mostrar outra gama da boca do gato que pode acontecer, inclusive por vírus que causa gripe felina. Ok? Então não é só a secreção, só o olho, só o pulmão. Raio-x de tórax é importante para a gente descobrir se tem pneumonia, se tem uma massa no tórax, se tem um problema cardíaco envolvido, ou se a gente está falando de uma bronquite. E essa bronquite pode ser aguda, pode ser crônica e também pode causar todos esses sintomas. Então normalmente quando a gente está falando de gripe felina, a gente está falando dos vírus que causam doenças respiratórias em filhotes. Então a gente está falando de herpes, de cálice vírus, a gente está falando de rinotraqueite no geral, que pode estar com um, dois ou vários desses vírus envolvidos. A vacina, ela previne esses problemas, mas quando você pega o filhotinho, ele já vem contaminado, ou da mãe, ou dos outros gatinhos que estavam junto. Normalmente são de animais adotados e tem tratamento. Depois que você trata, você começa a fazer o esquema vacinal e fica tudo bem, dá tudo certo, pode ter uma recidiva ou outra, mas nada que você não consiga controlar. Ok? Alguns animais, eles podem ter espirros do além e vão catarro na parede. Já viu isso? Tenho certeza que você já viu isso. Então um gato está super bem, ele está ótimo, só que ele está andando, ele dá um espirrão e sai um catarro. E isso não é gripe felina. Isso tem outro nome, tem outro diagnóstico, e não tem nada a ver com gripe, necessariamente. Tá ok? Sempre que a gente está falando de doença em gato, pessoal, a gente está falando de gripe, está falando de bronquite, tipo, o que quer que seja. Não esqueça de testar o seu gato para AIDS e leucemia. Ah, mas Antonella, eu fui no veterinário, ele não me pediu. Então você pede para ele, por gentileza, para que ele faça um pedido de AIDS e leucemia. Principalmente quando ele estiver sintomático, quando ele estiver com secreção, colinxado, sem comer. Faz nesse período até antes de você começar o tratamento. Tá bom? É importante a gente falar que o tratamento, a doença é distinta, porque o tratamento também é distinto, porque você vai usar antibiótico numa lesão com pus ou com uma pneumonia, e nem todos os animais eles precisam de antibiótico. Às vezes você consegue resolver tudo isso com uma pomada oftalmológica, com inalação, sem entupir o bebezinho de remédio. Tá bom? E tem tratamento, fica super bem. Só pelo amor de Deus, não deixa de testar a AIDS e leucemia. É um investimento maravilhoso, porque se você tiver um diagnóstico de... Eu estou falando que o investimento é maravilhoso, não a doença, tá? Mas se você tem um paciente com AIDS e ou leucemia com gripe associado, o prognóstico é diferente, a família tem que estar ciente do que pode e do que não pode acontecer. Eu acho que é digno e honesto a gente trabalhar com segurança, com transparência, pra que tudo isso seja muito claro pra todo mundo. Se não, você fica às vezes patinando, patinando, não consegue nada. Isso não é... Eu não acho que seja bacana, e gostaria de dividir isso com vocês. Tá bom? Manda os comentários, fala das dúvidas, não dá pra eu passar tratamento pra vocês online. Acabei de postar aqui pra vocês, consulta online, como que a gente pode fazer atendimento, dar uma diretriz pra vocês. Eu não posso falar pra vocês que uma secreção nasal com problema ocular, o tratamento é X ou é Y, porque tem esse monte de coisa que a gente tem que avaliar. Tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Música 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 Música